Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Counter-Strike Global Offensive Estamos aqui no mapa Aztec e vamos lá, vamos escolher aqui, vamos de... deixa eu ver aqui como é que vai ficar, onde que a galera vai entrar Os caras estão preferindo contra-terroristas, agora já igualou, vamos de terrorista aqui né Então vamos lá, vamos escolher aqui uma arminha, deixa eu ver, rifles, opa, AK-47 hein Vou pegar umas pistolas aqui também, opa, Tec-9, interessante hein Bom, esse mapa aqui que é bem bonito né, os caras reformularam o mapa velho, olha como ficou bonito Caraca hein Toma maluco AK-47 eu... ui Oh, eu vou ficar... ah, fico com as mesmas armas, beleza Então sem problema hein Cadê? Tinha um maluco aqui em cima hein Ah, aqui é parceiro né Eita, nóis hein Parada insana velho Vamos lá rapaziada, tem um cara aqui hein Boa Boa malandro Ui, cara Esse tiro foi bom hein Vambora, vambora, a galera tá tudo lá no miolo do mapa né Droga Ah, no mo... ah, eu achei que isso aqui era automático velho Deixa eu ver Nossa... uma Tec-9 single fire Que... que zoado hein Pra mim que a Tec-9 era automática velho Era uma machine pistol Ixi, lascou hein Vamos pegar uma outra aqui Pistola desert eagle hein Agora sim Tu cara lá... corre Ah, mano Da frente, de trás, tava tomando tiro tudo que é lado mano Ih Droga Fiquei sem a minha metralhadora hein Ó o maluco aqui Ih campeão Toma nas costas Toma Tem o maluco aqui velho Ui Ah, sniper velho Bom, agora eu posso pegar a minha arma de novo né Vamos ver Vamos de galil agora um pouco Opa, tem uma rapaziada lá na... lá longe hein Vish Sniper velho Aqui o problema são os sniper né Eu até podia pegar um sniper pra jogar aqui porque É um mapa bom pra jogar sniper mas não tô afim de jogar sniper não velho Ui Caraca, mano Puta, galera aí tá ins... Ah Achei que tava de desert eagle Rapaziada, ele tá insano hein Com sniper Uh O maluco tá aqui Uh Ele tava mirando lá onde eu tava né Se deu mal campeão Opa, aqui é parceiro Vambora, vamos aqui por dentro Isso Tá de boa Tá de boa O maluco aqui hein Cadê você champs? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Uh Boa Nossa velho Vai vir uma galera agora hein Ah O primeiro eu levei Como é que tá? 9-9 Beleza Puta, esqueci de pegar desert eagle de novo Não dá tempo não Uh Ah Sempre é sniper né velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Isso Eu ainda prefiro a K-47 do que a Galil né São armas meio parecidas Na minha opinião aí Mas acho que a K-47 acaba sendo melhor né Depois que se acostuma com aquele recuo dela velho Aqui eu ia pular aqui mas ia me dar mal Tem um cara aqui atrás hein Ou foi impressão Uh Uh Tava de 12 mano Ih Oh, sacanagem hein Ah Brincadeira hein velho Tem que Vamos voltar pra cá aqui velho Que a coisa tá preta hein Nossa senhora velho Puta, esses sniper tão enchendo o saco hein Bom, tem 4 minutos aqui pra se recuperar De boa Ah, já perdi a arma de novo velho Tem maluco aqui hein Ah, sacanagem de brincos velho Uh Matei nos últimos tiros hein Pode jogar aqui Não Ah Fala sério velho Vamos lá mano Uh Que isso mano Valeu cara Me salvou hein Rombado tava de 12 Ah, o que tá acontecendo com essa K mano Tem que Tem que tá a 2 metros Pra matar com ela Boa rapaz Daqui a pouco vou pegar uma shot Acabando, tá acabando a partida E véi Boa Tem um cara lá atrás hein Cuidado aí Uh Ah Não Pega Isso Tem um cara aqui, tem um cara aqui Uh Me roubaram o frag Beleza Sai daqui sniper Arrombado Ah Você tá de brinques Véi Onde é que tá arrombado Uh Muito bom Tem um cara aí hein Cuidado Mano Mas você tá de Boa Boa Esconde Esconde O outro morreu hein É mano Desert Eagle É a força Tá Tem um cara aqui hein Outinha Tem Se mexe aí champs Sou malandro mano Beleza O cara tá indo pra lá Como é que eu tô 15 a 16 Ainda tô Ui Ainda tô negativo Véi Que feio hein Boa Agora tô 16 a 16 hein Tem um cara aqui né Uh Camper safado Véi Vamo aqui ó Metralhadora Bison Vamo ver Tá acabando a partida mesmo Vou dar uma experimentada Nas outras armas né Cara mas é muito legal Esse mapas tech Fazia um tempinho Que eu não jogava nele Boa Minha nossa Ui Dava pra ter levado Todo mundo Véi Sacanagem 18 18 Vambora Opa Aqui não tem saída Ah já perdi Mais desertigo Aqui não tem ninguém Ah não Nas costas não Da onde que você apareceu Maluco Pô Tô nascendo aqui toda hora Véi Que sacanagem 30 segundos Vai acabar hein Maluco aqui hein Uh Uh Carrega Tem um cara aqui Tem um cara aqui Boa Caraca Finalzinho frenético hein Uh Ah brincadeira 19 19 Nosso cara do time Foi com 40 19 hein cara Foi bem hein Bom galera Mas foi isso aí Espero que tenham gostado Mais um vídeo rapidão aí De CSGO né Mais um mata-mata aí No mapa As tech Pra vocês Olha só a galera Voltando Nossa véi Olha que briga frenética Voltar aqui ó Só pra Não vai dar né Bom galera É só isso aí Se você gostou do vídeo Marca o vídeo Como gostei Adicione seus favoritos E lembrando Aqui na descrição Tem link para PSN Games DF Beleza 5% de desconto Então é isso aí Valeu Até a próxima Fui